Bem, hoje eu quero que você fique comigo até o final deste vídeo, que eu vou esclarecer todas as suas dúvidas, a forma de utilização, se ele tem garantia, se ele é aprovado pela Anvisa e principalmente se ele é seguro. E eu também já venho te dar um relato aqui, que é um alerta, tá bom? Um importante alerta, que muitas pessoas estão comprando e não estão obtendo resultados. O Hidrozon, ele é um produto novo, ele é uma fórmula americana, chegou faz pouquíssimo tempo no Brasil. E com isso, né, aqueles espertinhos acabam falsificando e você acaba comprando um produto achando que é o original e o produto não faz efeito na sua pele e depois você xinga até a mãe, né? Mas não, o produto original, ele só é vendido no site oficial, tá bom? Só do site oficial é aprovado pela Anvisa e te dá todas as garantias. Eu vou deixar aqui embaixo o link do site oficial, você pode entrar na descrição depois de acabar esse vídeo, clicar que é totalmente seguro e também no primeiro comentário, tá? Bem, o Hidrozon, o que ele faz por você? O que ele promete fazer por você? Só quem teve melasma, ou quem tem, né, que não é teve, porque o melasma, ele sempre tá ali com você, você cuida dele certinho, ele vai amenizar, mas às vezes ele acaba voltando. Agora, o Hidrozon, ele promete, ele cuida ali da raiz, lá dentro do seu melasma. Não é só aquela parte superficial, como você pode ver, eu tenho melasma dos dois lados do rosto. Acho que este lado é o mais forte e eu cuido dele muito bem, tá? Porque na gestação da minha segunda filha, ele ficou muito forte, eu tinha muita vergonha. Então, assim, eu sei o que você deve estar passando, porque realmente eu fiquei bem asa de borboleta, né? E eu tinha bastante vergonha, a maquiagem não cobria, tá? E hoje já tá bem, eu só uso protetor solar, não uso maquiagem, porque eu não gosto de coisa peguenta no meu rosto. Mas vamos lá, o Hidrozon. Bem, o Hidrozon, a fórmula dele é 100% natural e é muito completa, tá? É uma fórmula desenvolvida nos Estados Unidos e nos Estados Unidos eles usam muito produto pra pele, né? Ele tem um principal, assim, o ozônio. O ozônio, ele vai trabalhar na parte do seu envelhecimento, vai deixar você mais jovem, tá? Ele tem também o oliva e a luteína, isso mesmo. Então, isso é uma fórmula muito rica e muito complexa, tá? Sem procedimentos, você fazendo a utilização dele, não precisa de procedimentos invasivos, você não vai precisar fazer butox, fazer peeling. Ai, como peeling dói depois, né? Não vai precisar fazer peeling ou essas coisas, sabe? Ou principalmente, eu não sei se você já usou a hidroquinona, acho que é isso. Uma vez eu usei aquilo e foi, assim, a pior coisa da minha vida. Minha pele parecia que tinha ficado na carne viva. Então, você usando o hidrozon, a fórmula dele não traz isso pra você. A fórmula dele é sublingual, tá? Então, você aplica ali as gotinhas embaixo da língua, espera um pouquinho, toma o seu líquido, não pode ser nada quente. E você vai ter uma pele mais uniforme, vai amenizar as suas rugas, principalmente as rugas de bigode chinês, as rugas da testa. Vai ali fazer um butox na sua pele. As suas linhas de expressão vão melhorar, assim, consideravelmente, firmeza e elasticidade, tá? Ele é 100% natural e ele é seguro. Não tem relatos de efeitos colaterais. É aprovado pela Anvisa. E muito importante, gente, ele te dá 90 dias de garantia. Só quem te dá 90 dias de garantia sabe que o produto funciona, né? Porque o produtor não vai colocar ali 90 dias de garantia pra que você devolva depois o produto. Ele vai ter um prejuízo, né? Então, esses 90 dias de garantia, ele te dá realmente uma garantia de que o produto vai funcionar, de que vai fazer algum efeito na sua pele, tá? Os especialistas, ele é indicado por dermatologistas, né? Então, os dermatologistas, eles indicam que você faça o uso de pelo menos 3 meses. É de 3 a 6 meses, tá? Mas, assim, o mínimo 3 meses. Porque eu vou falar uma coisa pra você. Não é um milagre. Você não vai usar isso em uma semana. Só quem tem melasma sabe a dificuldade que é de tirar o melasma do rosto. Não vai fazer efeito em uma semana. Você tem que usar todos os dias, certinho, seja disciplinada, que você vai ter uma grande melhora. E a sua pele também vai melhorar bastante. Lembrando você que todos esses benefícios da garantia, aprovado pela Anvisa, só com o Hidrozon oficial, o original, tá? Bem, eu acredito que eu tenha esclarecido todas as suas dúvidas. Qualquer coisa que tenha ficado, você pode deixar aqui embaixo nos comentários, que eu vou ter prazer de responder pra você, tá? Tchau! Tchau!